E aí, tá tudo bem com você? Sempre bonita, sempre simpática? Comigo tá tudo bem, né? É importante a gente ter que manter a saúde mental, tem que estar sempre bem, deixar a negatividade pra lá. Hoje eu já trabalhei em plena feriadão que deu aí, né? Um mini look down em Niterói de 10 dias. Meu filho, hoje a gente não parou não. Hoje eu fui entregar 200 quentinhas com a Kombi, com água. Foram mais de 50 litros d'águas mineral que a gente entregou, salgados e quentinhos pros moradores. Tinha muito morador de rua, gente. Com fome. Niterói inteiro tava lotado. A gente entregou quentinha, Niterói inteiro. Eu saí 9 horas da manhã, cheguei 2 horas da tarde em casa. Ah, esse projeto é tão bonito. Eu acho lindo. Famílias, famílias. Criança, entrava assim na Kombi, na janela, a gente não sabia. Até aqueles que estavam dormindo, eu ia lá, saía da Kombi, de máscara, de luva e deixava do lado dele a quentinha com água. Muita gente na rua. Nunca vi tanta gente na rua nesse feriado com fome, esperando a Kombi passar. Graças a Deus, tem gente que fala mal do prefeito, tem gente que fala bem, mas ele deixou a gente fazer esse trabalho. Porque senão, não sei, eles ficam esperando os alimentos. Eles esperam, porque quem tem fome tem crédito. Não tem feriado pra quem tá com fome, né? E nem pra gente que entrega a comida. Exatamente. Parabéns por esse projeto, é muito bonito. Obrigada. E o que você trouxe pra gente, das suas redes? Ah, então. Hoje eu trouxe de novo meu livrinho. Apenas uma noite. Você falou que pode anunciá-la. Quem quiser, é só me procurar. calisto.elianapoeta.com.br No Instagram, me adiciona, me segue. E aí pode comprar. É 40 reais, tá, Jani? Você diz que pode falar o preço? Não, pode falar o preço. Aqui eu não ligo, não. Aqui vocês podem vender seus livros. Dá a sua rede, aonde encontrar. Porque eu falo dos meus também. A gente tá em pandemia, tá tudo. Os poetas têm que vender. Todo mundo tem que trabalhar, gente. É verdade. E eu mando entregar pelo correio. Não tem outro jeito. Tem que ser pelo correio mesmo, né? É isso aí. Pagamento por Pix. Mole, mole. Pix. Então, é isso aí. Vai dando tudo. Falo, pessoal, não esquece. Entrou aqui, tem livro? Mostra. O livro é esse, o valor é tal. Quem quiser, vai no direct. Se quiser, fala com a pessoa, fala no direct. Você dá o número do WhatsApp. Dá seu jeito aí. Faz a divulgação e vende seu livro. Exatamente. Então, eu vou falar hoje um conto, né? Vou falar um conto aqui do meu livro, tá? Pode ser? Pode, claro. O espaço é seu agora aqui. Varrapos. A gatinha Peralta esfiapava o sofá com as unhas. O dono jogou fora o sofá destroçado e comprou um novinho em folha. Para preservá-lo, arrancou as unhas da gatinha. Problema resolvido. Dias depois, ela foi atacada por um cão feroz e, sem unhas, não pôde se defender. Foi morta a dentadas pelo agressor. O dono ficou muito triste. Sentou-se no seu belíssimo sofá novo e chorou por alguns minutos. Que lindo, hein? Que conto. Não é grande, mas é tão intenso. É tão assim que eu fiquei aqui esperando mais. Eu quero ouvir mais. Quero mais. Mas eu não vou continuar. O miniconto é pequeno. A característica do miniconto é ser justamente pequeno, né? É. E a gente fica na expectativa. Porque a gente quer mais. Mas ele é lindo. É. Então, eu vou falar um outro. Também desse livro, né? Memórias. Esse é um pouco maior, tá? Porque o miniconto, ele pode ter até uma página. Se passar de uma página, se virar a página, não é mais miniconto. Aí já é um ponto. Um ponto. Pode ser uma página, pode ser meia página, pode ser um parágrafo, pode ser uma frase só. Sim. Tudo isso é meiconto. Eu tenho de todos os tamanhos. Ah, eu já vi os memórias aqui, que a gente ficou encantado com você. Lembra? Que você trouxe vários pequenos. Tem os pequenos também. Esse aqui é um pouquinho maior. É meia página. Memórias. Quando aquele prédio desabou, o prejuízo foi incalculável. Foram anos de privações, juntando dinheiro para comprar um apartamento no edifício, que agora era só escombros. O homem estava inconsolável. A família tentava confortá-lo sem lograr êxito. Tenha fé, diziam. Você há de reaver aos poucos tudo o que perdeu. Sem dúvida, disse ele. Sei que posso trabalhar, economizar e comprar tudo de volta. Porém, há uma coisa que não conseguirei recuperar. As fotos das crianças. Registros da infância dos meus filhos. É a história da minha vida, que jamais terei de volta. Que lindo. Ai, que contos lindos. Daquele que você falou, que era, acho que você perdeu uma pessoa da tua família e do seu neto, né? Que você fez também. Você leu? Gente, eu fiquei pensando naquilo. Fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada. Muito lindo. Porque, Jami, o mundo está cheio de minicontos. Se você sai no metrô, você vê uma cena engraçada, aquilo pode virar um miniconto. Quantas vezes eu puxei o meu caderno e escrevi, anotei uma situação que eu estava fazendo na rua, porque o mundo está cheio de minicontos. Então, coisas que acontecem, notícia de jornal, um fato que a gente vê acontecer na portaria do nosso prédio, tudo pode virar um miniconto. Essa história que eu contei é a história do Palace 2, aquele prédio que caiu aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E um homem falou na televisão, eu perdi tudo, mas eu perdi as fotos da minha família. E meus filhos pequenos, nunca mais eu vou recuperar. Eram os filhos que ele achava mais importantes, né? Os meus filhos achavam mais importantes. Exatamente. Então, aquelas fotos do registro das crianças, isso aconteceu, ele falou isso. Então, eu registrei num conto. Porque os acontecimentos da vida são contos que a gente pode contar. É verdade. Então, tem muitos fatos políticos. Tem muita coisa que aconteceu mesmo aqui nesse país. Pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com amigos. Ou posso até ter visto na televisão. Uma televisão, numa viagem, num passeio, né? Qualquer situação. O mundo está cheio de minicontos. É lindo. E contados por você se tornam uma coisa tão bonita. Eu gosto de escrever poesia, crônica, até escrevo contos, mas às vezes é grande demais. Mas os seus pequenos contados por você, a gente fica...